Ooooooooh, oooooooohhhh, vamos ganhar o seu amor! 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 Aqui é do morto, caralho! Respeita a nós, caralho! Vamos ganhar socorro! Vamos ganhar socorro! Vamos ganhar socorro! O Goiano que tá em todas. Bora, bora. Vai ganhar, né? Vamos ganhar, lógico. Com outro Goiás, o Otava, ganhamos. Com outro Flamengo, ganhamos. Todas fora, né? Todas fora. Eu tô achando que o problema é aqui. Pode ser também. Vamos testar isso hoje. Vamos, vamos. Qual que é o placar? 2x1. 2x1? Difícil. Gol? Toteudo e Furt. Furt ou Marcos e Leonardo? Furt. Tá bom. É isso aí. Nos 90 não, né? Não. Sempre nos segundos, né? Dá mais emoção pra adolescência. O cara fazendo cambismo nessas horas. Santos lutando pra não cair e o filho da puta fazendo cambista. Pior que eu tô só repassando, ingresso pro preço de sócio pra um amigo. Preço de sócio? Não, é sério. Preço de sócio mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente vai ter férias. Seja por bem ou por mal, a gente vai se livrar desse time pelo menos um mês aí. Porque daqui a pouco tem copinha, né? É, em diadema ainda. Tô muito ansioso. Tô tenso. Não consegui almoçar direito. E isso é triste porque o futebol era pra ser entretenimento, tá ligado? O futebol era pra ser uma alegria. Era pra ser algo bom na nossa vida. Só que essa gestão fez com que se fizesse algo mal pra nossa vida, tá ligado? Mas penso pela do bom. Tá acabando. Acabou, né? Acabou a gestão. Acabou, né? Eu envelheci uns 20 anos nessa gestão. Obrigado, Guido. Tá teco, olha. Olheiras. Olheiras. Pé de galinha. 2x0 do Santos hoje. Gol de quem? Gol do Marcos Leonardo no gol do Julio Cruz. Você colocou a dupla de ataque. A gente vai jogar junto. Soteudo de meia, certo? O que você achou da escalação? Ah, cara. Vamos estar testando isso daí, né? Soteudo com a criatividade pelo meio. Usá-las apoiando também pela lateral. O Fur, que é o cara alto, né? Como referência. Acredito que vai dar bom pra nós hoje aí. Marcos Leonardo. Você falou que vai fazer gol. Rebote. Vai poder beber? Tá liberado? Marcos Leonardo tá liberado. Férias, então. Acabou o campeonato. É férias, mas aí vai ter cobrança. 3x0, cara. Gol de quem? Marcos Leonardo, Furky e Soteudo. O que você acha que vai ser os 3, então? 3x0, cara. Fechou. O que você achou da escalação? Top. Massa. Vamos pra cima, cara. É o que tem. A água bateu na bunda. É isso aí. E é o que tem que fazer. Fechou. É isso mesmo, cara. É nóis. Salve, salve. Salve, salve. É, último jogo. Férias. Férias. Férias, vírgula, né? Não era pra estar nessa situação, já era pra ter matado, mas vamos pra hoje, né? Matheus, férias. Férias, rapaziada. Férias. 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 Acabou. Férias, rapaziada. Férias. Férias. rados. E é isso. Adeus, corredor. Adeus, vila. Adeus, vila durante esse ano. Tem eleição ainda. Boa sorte pra quem for vir votar. Tenha consciência do seu voto. Esperamos aí um jogo tranquilo. Sem sofrer. Eu não tô vim de sofrer em mais uma partida. A nóis, tamo junto. Último jogo. Glorioso Alvineto Caiano Campeão absoluto desse ano Santos, Santos, Santos é bisantos Vem tropa, é a nossa fã Jovem de jogar, és o leão do mar Salve o nosso campeão Oh, 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 Santos Oh, 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 Santos O que reza o glorioso Cristo seu manto com amor e emoção Vai pra cima dele, Santo Vai com determinação O que reza o glorioso Cristo seu manto com amor e emoção Vai pra cima dele, Santo Vai com determinação Não pode perder Minha vida é de seguir na estrada Minha vida é de seguir no futuro Convergando aoute Ótimo! 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 Santor, Santor, Santor. Santor, Santor. Santor, Santor, Santor. Santor, Santor, Santor. Santor, Santor. Santor, Santor, Santor. Santor, Santor, Santor. Santor, Santor, Santor. Vitoriano, e aí? Último vlog do Santista na estrada? A torcida continua fazendo o que faz por um bom tempo, mas a gente não precisa conseguir acreditar em um time desse, mas dependendo da torcida da outra gente. A torcida continua. 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 A torcida.